Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas do Comprar Cuecas e hoje, sexta-feira, 5 da tarde, eu não vou usar a edição desse vídeo porque eu tô cansado. E então nós vamos sem vinheta, sem nada daquele lero lero e tal, não vai nem ter corte esse vídeo. Bom, o que eu queria mostrar pra vocês hoje, eu acho que vocês viram no nosso canal aqui, que eu comentei, até fiz um vídeo meio que a toque de caixa, rapidão, pra falar que a Lupo ia mudar as suas embalagens. E de fato a Lupo mudou, a gente começou a receber já as embalagens novas da Lupo, que eu vou aproveitar aqui pra mostrar um produto plus size, que também tem essa embalagem nova, que não é essa, essa é a velha. Viu como a edição faz falta? A todos os editores, nossa homenagem. Bom, a embalagem da Lupo era assim, tinha uma uma embalagem plástica, né, embalagem plástica, e esse produto por ser plus size, ele era um pouco maior a embalagem, e aí tinha mais um encarte aqui dentro, que era um baita do encarte, e geralmente as pessoas jogam fora esse encarte. Bom, nós desenvolvemos uma cueca há um tempo atrás, e ela já está pra voltar, com uma embalagem que você pode reutilizar. É lógico que esse pacotinho aqui, ele é bem legalzinho pra você guardar de repente meia, pendurar em algum lugar aí no seu guarda-roupa, enfim, mas a gente desenvolveu um encarte, que é esse aqui, ó, que é esse, encarte de papelão, e você poderia reutilizar esse encarte de papelão, mas as peças já foram todas, e logo já está voltando na segunda edição. Hoje eu queria falar pra vocês sobre duas coisas, essas cuecas plus size de fio texturizado da Lupo, que são fantásticas, cara, são um produto fenomenal mesmo, de verdade, produto muito bem acabado, e ele veste até... vou te mostrar. Bom, vamos pra embalagem nova da Lupo, então a gente percebe aqui que, primeira coisa, a embalagem plástica diminuiu, né, então menos plástico, menos poluição, e aquela cartilha toda que a gente já sabe. E também a Lupo diminuiu seu encarte de papel. Temos duas coisas aqui, a Lupo poderia explicar melhor, a gente já falou isso no vídeo, mas a Lupo quer, primeiro, reduzir o impacto no meio ambiente, então já fez isso com a embalagem plástica, né, já diminuiu um pouco a embalagem plástica, e também, com certeza, a Lupo também quer reduzir custo, só que não quer abrir mão de qualidade de produto, então aqui fica a nossa salva de palmas pra Lupo, de verdade, não tem problema nenhum, Lupo, você pode melhorar, piorar suas embalagens, que nem piorou, né, mas diminuir ali o investimento nas embalagens, e não mexer nos produtos, que geralmente é isso que acontece. Bom, essa aqui é uma cueca no tamanho XG, pra você entender a numeração, ela vai P, M, G e GG, e depois XG ou G1, ok? Tem algumas outras marcas também que chamam isso de extra GG, enfim, mas a Lupo chama de XG. Essa é uma cueca que ela veste, vou até olhar aqui no novo encarte, do manequim 54 ao 56, aí nós temos uma outra, que é o próximo tamanho que vai vestir do 58 ao 60, e a última vez vai vestir do 62 ao 64, perfeito. Esse aqui é um produto feito no Brasil, e esse toque aqui desse produto é um fio texturizado a ar. Isso aqui eu já falei algumas vezes aqui no canal também, que é basicamente como se a Lupo tivesse desenvolvido o fio, e aí desse fio tivesse feito um canudo e um canudo assoprado. Ou seja, é uma microfibra, uma poliamida, né, uma fibra muito pequena, só que eles acabaram inflando ela e deixando esse aspecto aqui, que é uma pena que você não tem como tocar, mas dá um toque, assim, absurdamente suave. Bom, esse aqui é o tamanho XG. Aí nós temos aqui o tamanho XXG, ou o G2, que ele é um pouco maior já, já vai vestir um maneco maior, um cara maior aí, ó, tá vendo? Essas cuecas são feitas em 93% poliamida, 4% elastano e 3% poliéster, ok? Muito bonita essa cueca. Eu, das três, eu acho que essa aqui é a que eu mais gosto. Bati no microfone. E por último, nós temos a XXXG, que seria o G3, o maior tamanho que nós temos na loja e o maior tamanho que a Lupo fabrica também, que é o famoso G3. Aí você consegue olhar aí o tamanho dessa cueca, é uma baita de uma cueca, pra quem veste em manequim de 62 a 64. Bom, essa aqui é uma cueca, como eu já falei, fio texturizado a ar e uma peça sem costura. Aqui ficamos com mais esse vídeo falando sobre a questão das embalagens e dessas cuecas fenomenais, plus size da Lupo, que eu basicamente acho muito, assim, uma sacada muito boa, essa questão do fio texturizado da ar. Já tem outras marcas que já começaram a correr atrás disso, porque é realmente uma tecnologia que vale muito a pena você ter na sua gaveta. Eu sou o Lucas do Comprar Cuecas e hoje é sexta-feira e vamos embora, cara!